Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Minuto Max. Hoje nós vamos falar sobre a assessoriedade limitada do crime de lavagem de capitais. Nós sabemos que o crime de lavagem de capitais é quando o criminoso esconde a origem ilícita do dinheiro, fazendo com que ele pareça lícito. Por isso a terminologia lavagem, nós lavamos o traço ilícito do dinheiro. Por exemplo, eu tenho dinheiro que é fruto de tráfico de armas, eu pego esse dinheiro, invisto numa empresa, com o dinheiro que provém desse investimento eu compro uma rede de supermercados e aí lá na frente eu vendo essa rede de supermercados. Lá no final é muito difícil se rastrear esse dinheiro de volta, para que a gente saiba que ele é de origem ilícita. Essa é a famosa lavagem de dinheiro. Para que eu possa lavar um dinheiro, para que eu possa esconder a ilicitude desse dinheiro, é preciso haver um crime prévio. Ou seja, tem que existir um crime anterior que dele provém a lavagem de... provém o dinheiro sujo, para que esse dinheiro possa ser lavado. Mas nós temos que saber que o crime anterior, apesar de ser necessário na lavagem de dinheiro, ele não é interligado com o crime de lavagem. Ou seja, mesmo que o crime anterior, a pessoa for isenta de pena, ou for extinta a punibilidade, ou até mesmo se eu nem souber quem é o autor do crime anterior, isso não vai afetar o meu crime de lavagem de dinheiros. Por isso que a gente chama, a gente fala que se rege o princípio da assessoriedade limitada. Exige uma assessoriedade, exige um crime anterior, mas ela é limitada. Vamos ver comigo o que vai dizer a lei de lavagem de dinheiro sobre esse assunto. Vamos lá. Diz então o artigo 2º, parágrafo 1º, que a denúncia deve ser instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, ou seja, a infração penal que veio antes da lei de lavagem de dinheiro, que originou o dinheiro sujo, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, mesmo que desconhecido ou isento de pena o autor, ou seja, eu nem sei quem é o autor, ou ele é isento de pena, ou então extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Esse foi mais um Minuto Max.